A polícia encontrou os pais de uma menina de 4 anos, morta em Rolândia. Eles teriam a participação no crime, meu Deus do céu, hein? O corpo da menina Maria Clara de Moisés, cavalcante, 4 anos de idade, foi encontrado no dia 4 de janeiro, num terreno baldio em Rolândia. O corpo foi encontrado por coletores de lixo. De acordo com a polícia, os próprios pais da criança teriam participação no crime. A mãe foi detida aqui no estado do Paraná e o pai, ele se apresentou no interior de São Paulo, já se apresentou. Segundo a mãe, a menina teria passado mal durante a noite, a menina teria passado mal durante a noite e acabou falecendo. O marido teria escondido o corpo da filha, escondido o quê? Ele desovou o corpo. Como que pode, gente? Uma filha de 4 anos, coisa mais linda do mundo. Ah, diz que tomou um remédio, eu não vou falar aqui o nome do remédio, né? E tomou em demasia e não sei o quê. E como que um pai e uma mãe, no desespero, não pega a criança e leva para um pronto-socorro, né? Para uma unidade básica de saúde. Não. História mal contada. História trágica. Como que pode um pai e uma mãe pegar uma filha, coisa mais linda do mundo? Eu vi a foto. E o pai desovar o corpo ali em Rolândia. Parabéns, doutor Walter Helmut. Com certeza na segunda-feira vamos trazer mais detalhes. Silvano Brito já está chegando com gás, né? E a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. O importante é o seguinte. O delegado Walter Helmut, embora aí de férias, trabalhando, né? A parte, conseguiu desvendar este crime cruel. O corpo foi encontrado em estado de decomposição. Corpinho, os restos mortais dessa criança foi encontrado ali num terreno baltio. Os restos mortais levados para o Instituto Médico Legal de Londrina. Depois foi para Curitiba. O Cicride entrou na situação, no caso terrível. Uma história muito mal contada. Muito mal contada. Como que pode o pai e a mãe, sabendo que a criança tomou um remédio em demasia, e aí não corre para o hospital, não corre para o posto de saúde, e o pai, a primeira informação é essa, desova o corpo da criancinha num terreno baldio na cidade de Rolândia? Esse homem foi preso em São Paulo. A mãe deve se apresentar. E na segunda-feira, nós vamos trazer mais detalhes, mais informações. Gente, o mundo está acabando, né? O mundo está acabando. Como que pode, gente? Como que pode? Uma criança de 4 anos de idade. Olha eu, olha. A gente que é pai, que é avô, eu fico arrepiado. Como que pode? Dá uma respirada aqui.